A programação do Festival Internacional de Inverno da UFSM segue intensa nesta terça-feira. Hoje, às 19h, tem recital de contrabaixo, piano e violino no Salão de Eventos do Centro Cultural Rainha dos Apóstolos. Em paralelo ao Festival de Inverno da UFSM, acontece também a Semana Cultural Italiana de Vale Vênito. Hoje, a Semana Cultural oferece a noite do Canelone. A janta ocorre às 8h30 da noite no Salão Paroquial. De Vale Vênito, Thaís Mejer e Filipe Lodge.